Música Tintubes News, Jezabel, deixe seu like, assine, é grátis, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos, capítulo 80, segunda-feira, 12 de agosto. Se Dono hesita diante da ordem para que tire a vida de Elias e se ajoelha diante do profeta, Acasias se revolta ao ver o profeta ir embora ileso e, após forte dor, perde a vida. Jezabel fica inconsolável, Obadias diz que a rainha ordenou que todos partissem para Jezrechal. Jorão assume o trono e comemora a notícia de que Elias segue em direção ao Jordão, longe dali. O profeta abre as águas do rio para que Elias e Eliseu passem a outra margem, Elias é levado ao céu por uma carruagem de fogo, Eliseu fica atônito com o que vê, pega o manto de Elias e, Carregado de seu espírito, abre um novo corredor no rio para voltar aos seus discípulos, 12 anos se passam e uma nova guerra contra a Síria deixa Jorão ferido. Jezabel é informada da derrota de Israel e diz ser culpa da fraqueza do filho, Naaman, muito doente, considera procurar Eliseu para tentar se curar, amando de Eliseu, Geás e um Jijel, rei de Israel. Acasias de Judá, rei de Judá e filho de Atalia, visita Jorão. Dias depois, Naaman recebe, por meio de Geás e recomendações de Eliseu para recobrar sua saúde, contrariado. Cede as orientações do profeta e se emociona com o milagre da cura. Naaman se converte diante de Eliseu. Miguel, Tiago e Mateus confrontam Naaman. Obrigada por sua visita. Comentários e não deixe de assistir ao capítulo na íntegra da novela no link fixado nos comentários. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.